No jogo do Dragão é um jogo difícil, não vamos esconder que certamente vamos dar mais tempo em um momento defensivo do que ofensivo. É uma questão natural, estamos a falar numa equipa com uma qualidade enorme, com uma competência extrema, uma equipa que joga para outras ambições que não as nossas e vamos ter que ter esses cuidados redobrados, mas também querendo mostrar alguma qualidade noutros momentos que esta equipa também já revelou e já mostrou e vamos realmente procurar valorizar-nos com respeito, com humildade, mas também com a ambição de vida para um jogo importante como este. Claro que a forma como encaramos o jogo tem que ser sempre positiva. Eu falei convosco sobre isso na última semana, temos que ser mesmo realmente a nossa vida e o nosso trabalho sem que ser encarado dessa forma e o jogo é o produto daquilo que é o nosso trabalho semanal, daquilo que fazemos em cada um dos treinos e queremos ter o reflexo em competição. Aconteceu isso na última semana, fomos uma equipa extremamente ambiciosa, organizada, em alguns momentos com alguns pormenores ligados ao nosso trabalho e que realmente levou a um resultado bom e que nos permite agora neste momento olhar para este jogo, vai ser muito complicado, é um jogo difícil, num campo onde o Casa Pia nunca conseguiu pontuar, portanto é um jogo que realmente temos que encará-lo como uma oportunidade, uma oportunidade onde podemos fazer mais, onde podemos fazer melhor e onde eu espero e ambiciono que todos nós nos queiramos valorizar naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que é o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, como eu já falei. Portanto, espero esta oportunidade e espero que estes jogadores vão atrás da melhor coisa possível para este jogo e que procurem realmente o melhor resultado que neste próximo jogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.